Bom dia para os irmãos, que é graça que a paz de nosso Deus possa estar conosco nesta manhã, possa nos ajudar na exposição da palavra dele. O tema da nossa lição nesta manhã, é a lição número 12, vai falar acerca dos dons. Eu comentando com o pastor, ele achou interessante fazer uma exposição verso a verso de 1 Coríntios, capítulo de número 12, que tem a ver com o princípio dos dons para a Igreja, no sentido de que possamos compreender melhor qual que é o objetivo de dons na manifestação do Espírito Santo na nossa Igreja. Eu não vou fazer a leitura toda do texto, porque são mais ou menos 30 versículos no nosso tempo, então nós vamos fazendo a exposição, como nós vamos fazer a exposição verso a verso, automaticamente nós já vamos estar fazendo a leitura da nossa lição nesta manhã. É muito interessante quando se fala acerca de dons na Igreja Evangélica Brasileira, especialmente porque nós partimos para alguns extremos nas nossas confissões de fé. Não somente a Igreja Pentecostal, mas também a Igreja Tradicional. E nesta manhã nós vamos ver alguns princípios extraídos pelo apóstolo Paulo, concernente à questão de dons. E eu gostaria de fazer alguma introdução básica. A Igreja de Corinto, por exemplo, ela tinha vários problemas relacionados ao culto cristão. Era uma Igreja que hipervalorizava os dons espirituais, especialmente aqueles dons mais visíveis, especialmente o dom de Línguas. No entanto, você vê uma Igreja aparentemente espiritual, que tinha apego às coisas espirituais, a essa manifestação do sagrado. No entanto, era uma Igreja que não conseguia traduzir de maneira prática essa comunhão com o Espírito Santo na vida comunitária. Você vê a Igreja de Corinto, uma Igreja completamente complicada. Capítulo 1, 2, 3 e 4 de Coríntios, Paulo vai tratar acerca do problema da divisão que havia na Igreja, onde havia vários grupos partidários ali naquela Igreja. Capítulo 1, 5, Paulo vai tratar de um problema de um jovem que estava mantendo relação sexual com a mulher do seu pai, sua madrasta, e a Igreja não fazia nada. A Igreja não quis disciplinar esse rapaz. Capítulo 1, 6, Paulo vai tratar de um problema de irmãos que estava levando outro no tribunal. E Paulo vai dizer, não há sábio entre vós para que podes julgar essa causa. Capítulo de número 7, Paulo vai tratar acerca de casamentos, de casais que estavam se separando para poder se dedicar a Cristo melhor, influenciado pelo gnosticismo. Capítulo 8, 9, 10, Paulo vai tratar acerca de comida sacrificada a ídolos, e uma divisão que havia por conta da liberdade cristã. Paulo, já no capítulo 9, ele usa o próprio exemplo de como ele abriu mão de ser sustentado a fim de servir exemplo para aquela Igreja. Nesse sentido, então, os coríntios deviam abrir mão da sua liberdade em favor do irmão de mente fraca. Capítulo de número 11, Paulo vai tratar de dois problemas. Das mulheres que estavam sendo insubrimistas, com o serente uso do véu naquela cultura, e também problemas na ceia do Senhor. Pessoas que passavam fome, pessoas que passavam necessidade, e não se faziam nada com o serente aquilo, eles não discerniam o corpo do Senhor. Capítulo 12, é esse que nós vamos expor, Paulo fala acerca dos dons. Ele faz uma pausa no capítulo de número 13, para falar do que de fato aquela Igreja precisava, que era a compreensão do que era o amor. Capítulo 14, ele vai organizar aquela Igreja, que estava com os dons tudo bagunçado, e ele vai colocar uma categoria de ordens naquela Igreja, que estava toda bagunçada. Ele vai dizer, primeiro, é a profecia, que é a exposição da Palavra do Senhor. As línguas, elas têm uns princípios a ser seguidos, é um após o outro, é dois ou três, tem que ter intérprete, a mente se faz presente, eu tenho que ter o amor no coração. Capítulo de número 15, Paulo vai tratar de um problema de alguns cristãos que não acreditavam na ressurreição. E capítulo de número 16, ele vai fazer um pedido acerca da oferta e vai fazer a sua despedida final. Então você percebe que é uma Igreja muito espiritual, que buscava essa questão dos dons espirituais, os dons espirituais eram sinônimo de status na Igreja de Corinto, mas que ao mesmo tempo era uma Igreja que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, problemas de divisão, problemas de ordem moral, problemas de ordem social e que a Igreja simplesmente não atentava para isso. Quando ele chega aqui no Coríntios, capítulo de número 12, ele vai tentar ajustar esse transtorno que a Igreja tinha de elevar alguns dons em detrimento dos demais. De cristãos que se sentiam inúteis ou se sentiam subestimados ou complexos de inferioridade porque não conseguiam ter aquele dom de destaque, aquele dom de proeminência dentro da Igreja. Mas ele também vai tratar com aqueles cristãos que se achavam superior porque tinha um dom de proeminência na Igreja em detrimento dele. Então, esse é o foco do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Só que esse problema também, hoje, é a Igreja evangélica brasileira. Nunca se viu hoje em nosso dia, nossos dias por causa do movimento carismático e o movimento pentecostal, essa busca desenfreada pelos mistérios e pela verticalização do sagrado. E aí, eu não consigo falar sobre os dons, eu não consigo expor 1 Coríntios, capítulo 12, sem falar, por exemplo, da contribuição do movimento pentecostal para o Brasil. Querendo ou não, o movimento pentecostal trouxe muitos acontecimentos fantásticos para a Igreja evangélica brasileira, especialmente no avanço da pregação do Evangelho. Através do movimento pentecostal, as igrejas passaram a se dedicar mais a missões, passaram a se comunicar com mais fervor, com mais paixão, com mais entusiasmo. Então, o movimento pentecostal tem uma contribuição muito grande para o Brasil, e isso nós não podemos negar com o quanto somos da Igreja cristã evangélica no Brasil, que tem raízes também, influência também no pentecostalismo. O próprio Antônio Corcelli, um dos fundadores da nossa igreja, ele tinha essa busca pelos mistérios de Deus, pelos dons de Deus, pelo fervor espiritual, e como isso faz bem a nossa alma. E vale a pena lembrar uma reportagem, um estudo feito por um sociólogo chamado Paul Freston. Ele determinou a onda pentecostal em, basicamente, três ondas, ou três movimentos. O primeiro movimento, a primeira onda, segundo ele, ocorreram no Brasil em 1910 a 1950. A Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil foram as pioneiras. A ênfase dessa onda, de 1910 até 1950, era o falar em línguas estranhas. Então, essa era a primeira onda. Passada a primeira onda, Paul Freston disse que houve uma segunda onda, que foi do ano de 1950 até 1970, que foi a fragmentação do movimento. Ou seja, aquele movimento pentecostal da busca dos dons, que era baseado somente na Assembleia de Deus e Congregação que está no Brasil, e isso começou a se dividir ou se fragmentar em vários grupos religiosos. Aí surgiu a Igreja do Evangelho em Paterambular, em 1951, a Igreja Brasil para Cristo, em 1955, e a Igreja de Deus e Amor, em 1962. O foco agora, nessa segunda onda, já não era mais o dom de línguas, já não era mais o falar em línguas estranhas. O foco agora já era mais a dons de curar, os milagres. Você vê que até um tempo atrás, a Igreja de Deus e Amor trabalhava muito, bastante, nessa questão de milagres. Fazia cruzadas em estádios, em ginásios, paralítico andar, etc. Ou seja, o foco era a questão dos milagres. Mas teve uma terceira onda que ele analisou, e isso permanece até hoje, que é as igrejas neopentecostais. E as igrejas neopentecostais trazem no seu bojo, não somente a questão do falar em línguas, ou das curas, mas ela traz também a questão da teologia da prosperidade e do exorcismo. A expressão máxima, então, marcada foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas dentro desse período surge no Brasil a renovação carismática. Ela surge nos Estados Unidos, nos anos 60. Esse movimento veio para o Brasil, nas igrejas católicas, do movimento carismático. Mas também nessa época, de 1960 até 1990, várias igrejas também se rotularam como igrejas renovadas. Foi a partir desse período que começou a surgir, por exemplo, Igreja Presideniana Renovada, Igreja Batista Renovada, Igreja Batista da Renovação. Porque eles sofreram uma influência dos Estados Unidos, e houve uma renovação, uma nova paixão pelas coisas de Deus. E foi justamente nesse momento, nos anos 90, quem lembra dos anos 90 sabe do que eu estou falando? Foi o momento que mais explodiu algumas bandas, algumas comunidades de louvor, de adoração. Aí nós vamos falar de banda coinonia, nós vamos falar de altos louvores, nós vamos falar daquele CD tão famoso, A Vigia, com Marcos Góes. Então foi esse período maravilhoso que a Igreja Evangélica pôde experimentar de uma renovação espiritual, de uma busca desenfreada pelo sagrado, de uma busca fantástica pela verticalização, pelos mistérios de passar horas e horas adorando a Deus, glorificando a Deus, e os dons se manifestando na comunidade cristã. No entanto, porém, mas, quando houve a virada do ano 2000, e muita gente esperava que Jesus voltaria no ano 2000, a maioria das igrejas acabaram se esfriando. Acabaram se esfriando. Isso porque alguns esperavam de que aquele movimento, aquele avivamento que houve na Igreja Evangélica Brasileira nos anos 80 e 90, de tantas igrejas renovadas, pudessem preconizar ou antecipar a vinda do Senhor Jesus. Como Jesus não veio, muitas pessoas se frustraram, e hoje o movimento ficou meio complexo. Quando se trata na questão dos dons, nós temos aí, basicamente, quatro posicionamentos, antes de entrarmos no texto. Você tem aí os cessacionistas, que são aquelas igrejas mais tradicionais, ou super tradicionais, que eles dizem que os dons do Espírito Santo, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, ele foi limitado ao período apostólico, aonde serviu de ferramenta para a propagação do Evangelho, por isso, então, necessitava daquelas ferramentas, seja línguas, dor de jurar, o discernimento, operação de sinais e maravilhas, ou seja, todo esse pacote de dons serviu somente para aquele período apostólico. E segundo esses teólogos, ou essas igrejas tradicionais, após a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, cessou, então, essa manifestação de dons, e então eles não acreditam mais nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, são os cessacionistas. Você tem um segundo ponto, que são os ignorantes, que são aqueles que, por não conhecer essa manifestação do Espírito Santo, acabam tendo uma visão distorcida, seja beirando ao misticismo, ou o budismo, seja beirando ao ceticismo e ao legalismo. Então, são dois polos. Você tem o ceticismo, que pode beirar no legalismo, você tem essa credice, esse misticismo, que pode beirar o ocultismo, ou seja, ambos os extremos são perigosos, ambas as formas de manifestações. E você tem os medrosos, que são aqueles que acham que os dons, se forem manifestados na igreja, poderão provocar divisões. Eles têm medo de qualquer tipo de manifestação de dons. Isso é muito comum em nossos dias. Se você está do lado de uma pessoa, que você vê ela glorificando a Deus demais, provavelmente você pensa no seu coração, que essa pessoa está com algum problema. Dificilmente nós conseguimos olhar para a pessoa que está do nosso lado e quando vemos ela chorando, nós achamos que ela está com um problema. Mas muitas das vezes ela pode estar sentindo a manifestação de Deus naquele exato momento e nós interpretamos e julgamos mal. Esses são os medrosos. A atualidade, a contemporaneidade dos dons, ou seja, os dons, então, continuam sendo ativos e manifestos por Deus em nossos dias. Agora, o problema aqui da igreja de Corinto, especialmente nos versos de 1 a 12, é que eles acreditavam que os dons eram símbolos de status espiritual. Eles acreditavam, literalmente, que quanto mais dons as pessoas tivessem, mais contato com Deus elas teriam. Então, elas usavam os dons espirituais como sinal de posição ou de status. A questão essencial não é simplesmente discutir se os dons existem ou não, mas qual deve ser a nossa atitude concernente aos dons. A igreja de Corinto, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, verso 7, de que aquela igreja tinha todos os dons. Ela tinha todas as manifestações do sagrado. Só que nem por isso era uma igreja perfeita. Nem por isso era uma igreja que procedia de maneira equilibrada na vida. Porque eles consideravam as línguas estranhas como sendo um estado de superioridade. No entanto, eles não conseguiam traduzir isso na comunidade cristã. Ou seja, não havia amor, havia divisões, não havia disciplina, não havia vida moral, não havia nada que pudesse conciliar essa manifestação do sagrado com a vida prática da igreja. Oi? É contraditório. Exatamente. A igreja de Corinto, no caso, eles não eram espirituais e sim carnais. Não eram maduros, eram infantis. Eles tinham carisma, mas eles não tinham caráter. Eles tinham dons, mas não tinham piedade. Era uma igreja viva em êxtase, mas não tinha testemunho consistente. Tinha uma liturgia extremamente viva, mas uma igreja que não tinha prática do evangelho. Faltava amor entre os crentes e a santidade aos olhos de Deus. Faltava ordem e também faltava decência. Esse era o cenário da igreja de Corinto. Agora, se você fazer uma transposição nos nossos dias, você vai ver que nós também não estamos muito diferentes no Brasil. Falar em línguas, por exemplo, em muitas igrejas, é tido, de fato, com uma maturidade cristã. Falar em línguas, exercer aquelas manifestações em muitas igrejas, se tornou um sinal de status, um dom procurado. Quantas pessoas vão em vigílias e mais vigílias atrás de poder falar uma nega chai, atrás de poder receber os mistérios de Deus. Houve uma busca desenfreada pelos dons. Há muitas igrejas, por exemplo, que ensina que o dom de línguas é sinal e evidência de batismo com o Espírito Santo. Criou-se até uma escala de valores ou de graus dentro da igreja. Se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo, você não é batizado com o Espírito Santo, e alguns julgam, inclusive, que, inclusive, a pessoa pode até não ser salva, porque não recebeu esse ou aquele dom. Então, essa é a realidade. Paulo, então... Sim. Bom, criança. Bom, criança. Eu ia de noite, na tarde, na semana, nós sempre fizemos a pé de casa. E lá é muito claro essa questão que a condição de ser salvo e se batizado com a condição de Deus é a maldade de Deus. Exato. Então, a minha, eu fiz isso muito assim, eu fiz isso. E se a questão da nossa igreja não, eles acervaram essa questão do dom, nós somos vivos, eles têm essa coerência, mas, assim, eu estou muito forte de lá, eu fiz isso como condição de salvação e de batismo com a espécie do Senhor. Exato. Exato. Então, a gente podia, a qualquer coisa, as pessoas buscavam essa questão do... Sabe, de buscar esse êxito e para poder falar entre eles. É por isso que as pessoas desconhecem bastante o texto de 1 Coríntios 12, que nós vamos falar, porque é dito aqui justamente que os dons, ele é uma manifestação de Deus e é Deus que distribui soberanamente conforme ele lhe apraz. Então, nenhum crente no Novo Testamento, ele é incentivado a buscar essas manifestações, a menos que Deus, de fato, derrame e manifeste esses dons na comunidade cristã. Você viu como que falta... Agora, interessante, com o apóstolo Paulo, aqui no verso de número 2 a 3, ele vai falar um negócio bastante interessante para a igreja de Corinto. Olha só como é que ele fala. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixaves conduzivos a ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é fazendo um contraste e uma distinção da vida do cristão agora na comunidade cristã da vida do cristão lá no mundo. No mundo, o cristão estava sob influência dos demônios, especialmente naquela situação ali onde havia as religiões de mistério e que as pessoas entravam em êxtas, em adoração aos deuses da fertilidade, de tal maneira que eles se descontrolavam. Paulo vai dizer, olha, vocês agora, vocês já não estão mais sob influência daqueles ídolos do mundo. Agora, vocês são guiados. A situação na igreja de Corinto chegou a ser tão dramática, mas tão dramática, que Paulo vai dizer aí, por exemplo, que algumas pessoas em um estado de êxtase dentro da igreja estava falando que Jesus era maldito. Então, você percebe como que estava complicada a situação da igreja de Corinto, uma igreja que tinha a manifestação do Espírito, a manifestação dos dons, mas dentro da comunidade, pessoas que saíram daquele mundo pagão, dentro da comunidade cristã, dizendo se está sob a influência do Espírito Santo, dizia no culto cristão que Jesus era maldito. E Paulo vai dizer, ninguém pode dizer isso a não ser que ainda esteja sob influência dos demônios da antiga religião. Por outro lado, todo mundo só pode dizer que Jesus é Senhor influenciado pelo Espírito Santo. Paulo, então, vai fazer um contraste agora da questão dos ídolos, dos versos de 4 a 6. e ele diz o seguinte, ora, os dons do Espírito são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outra é dado pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las, mas um mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Paulo então está fazendo um contraste aqui na verdade dos ídolos pagão e da manifestação do Espírito Santo. Enquanto que nos ídolos pagãos as pessoas simplesmente saíam de si em adoração a outros deuses, simplesmente essas pessoas eram violentadas e destruídas por esses ídolos. Ele vai dizer que na manifestação do Espírito Santo não, na manifestação do Espírito existem dons, existem manifestações para capacitar o cristão como ferramenta para servir na comunidade. Paulo inclusive chega a citar a trindade nesses versos de 4 a 6, ele cita o Espírito ele cita o Senhor ele cita também Deus ou seja Paulo fala dos dons dos serviços e realizações todos eles tendo presente então a manifestação da trindade. Agora concernente a natureza dos dons espirituais Paulo usa algumas palavras que eu andei pesquisando que eu achei interessante ele usa três palavras na manifestação dos dons que são três aspectos ele usa aí a palavra charismata no grego que quer dizer dom que mostra a origem do dom de onde vem a origem desse dom será que ele vem dos ídolos pagãos de onde vem ele usa então outra palavra que aparece no original ele usa a palavra diaconia ou os mistérios ou os mistérios que é a forma de atual ou seja para que de fato servem os dons será que os dons servem para a autopromoção será que os dons visa trazer para si os holofotes ou será que os dons servem para servir a comunidade outro termo que ele utiliza aí no novo testamento é o termo energemata que é obras finalidades com isso então Paulo vai falar sobre a origem dos dons o modo como eles atuam e a finalidade dos dons primeiro lugar então a origem dos dons o termo que Paulo usa aí a charismata significa graça divina Paulo vai dizer que a origem dos dons de todos os dons nunca é do homem a origem dos dons vem da graça de Deus e da manifestação da sua bondade é o que ele vai falar nos versos de 4 a 6 nesse sentido então é errado os crentes realizarem campanhas por aí na intenção de distribuírem dons como a gente vê acontecendo em muitos locais a manifestação do dom é algo que vem unicamente de Deus é Deus que derrama é Deus que distribui é Deus que manifesta motivo esse então que nós devemos acreditar na atualidade de todos os dons outro termo que Paulo usa está no verso de número 5 capítulo 12 verso de número 5 é quando ele fala e há também diversidade nos serviços o termo que ele utiliza é justamente diaconia é o termo de onde deriva a palavra diácono que nós conhecemos e ele então nos diz que os dons servem para servir uns aos outros ou seja não é concentrar em mim mesmo mas no outro não é buscar a minha auto edificação ou auto promoção mas a edificação do meu próximo o problema da igreja de Corinto é que ela girava os dons em torno dele mesmo dela mesma eles se sentiam tão superiores por possuir determinados dons mas tão superiores que os outros eram desprezados por não possuir variedades de serviços o termo que ele utiliza aí o verso de número 5 há também diversidade nos serviços olha só ele diz que os dons são diversos os dons são diversos verso número 4 mas ele vai dizer no verso número 5 há diversidade nos serviços mas o senhor é o mesmo ou seja o dom que ele cita no verso de número 4 ele tem um objetivo qual que é esse objetivo é o que ele cita no verso número 5 é servir é ser diálogo então se Deus me concedeu um dom seja esse dom visível ou não na comunidade esse dom não serve para minha promoção esse dom só serve para servir na comunidade e aqui cai por terra o mito dos desigrejados aquelas pessoas que não querem congregar cai por terra aqui o mito dos destemplados aqueles que não querem frequentar a igreja ou manifestar a comunhão na igreja porque eu só consigo manifestar os dons do Espírito dentro da comunidade não existe carreira só na fé cristã então eu sozinho eu não sou o corpo de Jesus eu sozinho eu não sou o templo do Espírito Santo o templo do Espírito Santo além de ser eu sozinho mas não somente eu sozinho o templo do Espírito Santo onde Deus habita é essa comunidade é a comunhão é a coinonia é onde Deus habita é onde Deus se manifesta é onde os dons do Espírito Santo se manifestam mas não para minha glória não para minha promoção mas para edificação e para ajuda mútua Paulo vai dizer agora no verso de número 6 outra palavra olha o que ele diz no verso de número 6 há diversidades de realizações olha 4,4 no verso 4 ele diz os dons são diversos verso 5 ele diz diversidade nos serviços não usa essa palavra no verso 6 ele vai usar outra palavra há diversidades nas realizações e a palavra que ele usa aí que nós falamos é a palavra ele 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 fala aí energermata vem de energia vem de obras ou seja é a energia de Deus operando nos cristãos transbordando para a comunidade então o que que é dom ele cita no verso 4 cuja origem é na graça de Deus mas há diversidades também nos serviços ou seja dom é para servir mas no verso de número 6 ele vai dizer que esses dons também é uma energia né uma energia que Deus coloca no meu coração mas que essa energia não fica represada em mim mesmo é uma energia que transborda na comunidade é uma energia que faz com que a comunidade se desenvolva ande prossiga ou seja esses dons é a continuação da igreja histórica é a continuidade da encarnação de Jesus porque nós somos representantes de Jesus e Jesus uma vez quando manifesta o dom sobre a igreja sobre os cristãos é porque essa igreja tem a missão e o dever de continuar a obra de Jesus é por isso que Paulo usa essa palavra energemata energia literalmente energia que foi traduzida aqui no novo testamento da nossa língua portuguesa de realizações de obras ou seja a finalidade do dom é a realização de alguma obra concreta uma ajuda a alguém ou a edificação na comunidade olha só como que Paulo é sábio como que Paulo é inteligente na questão da aplicação de dons como que essa compreensão poderia ajudar muitas comunidades cristãs o dom verso 4 são diversos tem a origem na graça de Deus o dom também é serviço é diaconia mas o dom também é uma energia que não fica centrada em mim mas ela serve como ferramenta para o avanço do reino de Deus e para a edificação na comunidade como que isso poderia ajudar as nossas igrejas agora tem um propósito divino verso de número 7 Paulo vai dizer aí da seguinte maneira os dons são dados a cada membro do corpo a manifestação do espírito é concedida a cada um isso é interessante o apóstolo Paulo fala o verso de número 7 porque nesse versículo aqui nós entendemos que não existe nenhum membro da igreja cristã evangélica em Ceilândia que não tenha recebido um dom não há nenhum membro da igreja cristã evangélica em Ceilândia que não tenha recebido um dom do espírito e Paulo diz isso aqui inspirado pelo espírito santo quando ele diz a manifestação do espírito é concedida a cada um a cada um a cada pessoa a cada cristã que nasceu de novo que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador o espírito santo veio sobre essa pessoa e ela foi capacitada pelo espírito santo com dons então não existe ninguém convertido sem dons espirituais cada membro tem pelo menos um dom e Paulo vai dizer que os dons são visados com um fim proveitoso ou seja a edificação da igreja aqui cai por terra aquele mito de que as pessoas dizem assim aqui que você é na igreja eu não sou nada eu sou apenas um membro de banco as pessoas falam assim eu sou apenas um membro de banco é só que membro de banco na verdade é madeira é parafuso é os pregos é o chiclete que as crianças e os adultos colocam debaixo do banco na verdade todo cristão ele tem um dom do espírito todo sem distinção diga isso eu acredito que a fé que ele se refere aí é aquela fé por exemplo para você orar por alguém e algum tipo de milagre acontecer eu acredito não é para todos porque a fé que é para todos é a fé que é necessária para a salvação que Paulo vai dizer que inclusive é concedida por Deus lá em Efésios 2.8 provavelmente essa fé que Paulo se refere aqui dentro oi? é uma fé para a salvação do fim exatamente é uma fé sobrenatural é uma fé sobrenatural e não a fé para a salvação e não a fé para a salvação exato exato é verdade verso de número 11 Paulo vai falar acerca da soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons isso é importante você entender e ler junto comigo verso de número 11 mas um só é o mesmo Espírito mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele é livre na distribuição dos dons e Paulo vai usar quatro verbos para poder provar essa soberania do Espírito Santo na distribuição de dons verso de número 11 você viu que ele distribui né Deus distribui se você for no verso 18 vai dizer que Deus dispõe verso 18 fala que Deus dispõe mas Deus dispôs verso de número 24 vai dizer que Deus coordena vamos lá no verso de número 24 mas os nossos membros nobres não tem necessidade disso contudo Deus coordenou coordenou mostra mais uma vez essa soberania verso de número 28 vai dizer que Deus estabelece então nesses quatro versículos nessas quatro frases né esses quatro verbos Deus distribui Deus dispõe Deus coordena Deus estabelece mostra então que há uma soberania de Deus e liberdade de Deus na manifestação e da distribuição de dons na igreja visando um fim proveitoso ou seja do começo ao fim Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle de todas as coisas agora Paulo vai fazer agora uma organização naquela igreja que não estava entendendo o que era a manifestação de dons dentro do corpo de Jesus Paulo então vai usar a figura do corpo é os versos de número 12 até o verso de número 31 Paulo então vai usar a figura do corpo dos versos 1 até o verso de número 11 Paulo explica o que é o dom é origem na graça de Deus verso número 4 é para servir verso número 5 número 6 é uma energia serve para obras ele vai falar quais são os dons só que no verso de número 12 até o verso de número 30 Paulo vai tentar mostrar para aquele povo que por mais que existam muitos dons ainda assim é possível manter a unidade em meio a pluralidade é possível manter a unidade em meio a muitos membros da mesma forma que nós temos o nosso corpo e o nosso corpo tem muitos membros no entanto ele é um só então ele vai usar a figura do corpo Paulo gosta muito de comparações né ele compara a igreja a família ele compara a igreja a uma grande construção ele compara Deus a uma grande ele compara a igreja a uma grande lavoura mas tem algo que Paulo gosta de compara a igreja é o corpo e ele faz isso aqui em primeiros porintos capítulos número 12 em primeiro lugar verso de 12 a 13 a unidade do corpo diz o seguinte porque assim como o corpo tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo então ele está fazendo uma analogia de que da mesma forma que o meu corpo físico tem muitos membros e isso forma um corpo da mesma forma que tem muitos membros ou seja tem essas manifestações de dons que ele citou no verso de 1 a 6 verso de número 7 13 desculpa pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo quer judeus quer gregos quer escravo quer livres e a todos foi dado a beber de um só espírito olha só como que Paulo fala um 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 só corpo um só espírito unidade um 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 porque que Paulo gosta tanto de falar dessa questão da unidade olha só como que é interessante ele vai dizer verso 12 de 1 a 3 nós confessamos o mesmo Senhor ele vai dizer nos versos 4 a 6 nós lembramos né dependemos do mesmo Deus ele vai dizer nos versos de 7 a 11 ministramos no mesmo corpo ele vai dizer nos versos 12 e 13 experimentamos o mesmo batismo o que o Paulo faz nos dá a entender de que de fato há uma unidade nesse corpo e esse corpo tem dois fatores interessantes que eu gostaria de ver com os irmãos é a questão do próprio sangue é difícil por exemplo você estabelecer uma unidade entre as suas mãos e seus pés e os seus rins só que o mesmo sangue que alimenta esses membros tanto a mão como o coração como o pé os rins o sangue é o mesmo não é um sangue diferente que corre nos membros superiores e inferiores não o mesmo sangue que corre nas mãos é o mesmo sangue que corre nos pés isso também no sentido espiritual que Paulo tenta aplicar nos diz respeito também é o sangue de Jesus é o sangue de Jesus que une esse corpo é o sangue de Jesus que me uniu a você é o sangue de Jesus o derramamento do sangue de Jesus que uniu gentios e judeus Paulo vai dizer em Efésios 2 18 e diante Deus dois povos fez um derrubando então a parede de separação em um só corpo fomos formados a igreja é um só corpo porque que ele é um só corpo porque Jesus uniu pelo seu sangue então o mesmo sangue que verteu por mim é o mesmo sangue que verteu pelo irmão da igreja batista o mesmo sangue que verteu por mim é o mesmo sangue que verteu por você e isso já seria suficiente perdão para aquela igreja entender essa unidade do corpo que todos foram comprados pelo mesmo sangue outro termo interessante que Paulo utiliza na questão do corpo é a questão do espírito nunca descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em um dos seus órgãos membros ou glândulas em certo sentido o espírito está presente em todos os membros do corpo e Paulo vai dizer no verso de número 13 da seguinte maneira em um só espírito todos fomos batizados em um só corpo aqui cai por terra um mito de algumas igrejas pentecostais que diz que tem crentes que não foram batizados com o espírito santo não o apóstolo São Paulo está dizendo aqui literalmente que todos foram batizados em um mesmo espírito todos foram revestidos pelo espírito santo ora se eu sou unido pelo sangue se eu sou unido os meus membros são unidos pelo espírito santo da mesma forma também o crente quando ele é batizado pelo espírito significa que pertence então a esse corpo de Jesus que tem muitos membros e que tem muitas manifestações agora nos versos 14 até o verso de número 20 Paulo vai falar acerca dessa diversidade do corpo é os versos 14 a 20 olha só como ele fala dessa diversidade do corpo só para você entender verso 14 porque também o nosso corpo não é um só membro mas muitos se você disser ao pé porque não sou mão não sou corpo nem por isso deixará de ser corpo verso 16 se o ouvido disser porque não sou olho não sou corpo nem por isso deixará de ser se o corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo se todo fosse ouvido onde estaria o olfato mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles conforme ele aprouve se todos se todos porém fossem um só membro onde estaria o corpo é certo que há muitos membros mas um só é o corpo Paulo então fala da diversidade porque que Paulo fala dessa diversidade porque Deus não criaria um monstro ou seja se você tem uma igreja se você tem uma comunidade onde existe a manifestação somente de um dom se todo mundo falar em línguas ou se todo mundo profetizar ou se todo mundo realizar milagres ou se todo mundo tiver o dom da ciência ou se todo mundo tiver o dom da sabedoria ou se todo mundo tiver esses dons de maravilha isso seria um monstro aí tem uma comparação que eu achei interessante que eu vi imagine por exemplo um olho de 70 quilos de 75 quilos imagine se nós fôssemos somente o olho iríamos caminhar imagine se todos nós fôssemos apenas nariz como iríamos a poupar essa é a ilustração que Paulo fala aqui dos versos 14 até os versos de número 20 se todo o corpo fosse olho aonde estava ouvido Paulo está dizendo olha Deus dispôs vários dons à igreja da mesma forma que Deus dispôs vários membros ao corpo humano para que não fosse criado um monstro um Frankenstein nesse sentido então a igreja de Morito deveria reconhecer o dom do irmão A, B ou C a igreja deveria entender que há diversidades sonhos de dons do Espírito Santo e que nem todos vão ter os mesmos dons que nem todos vão ter o dom do irmão que fala a língua do irmão que interpreta nem todos vão ter os mesmos dons por quê? porque da mesma forma que Deus dispôs vários membros no nosso corpo para não ser um monstro da mesma forma Deus dispôs os dons na igreja para a igreja não ser um monstro ou seja a igreja ela é ela tem diversidade ela tem é é multicidade ela tem essa pluralidade melhor usando a palavra é unidade em meio a pluralidade é unidade em meio a diversidade e aí sim nós vamos ter um corpo sadio na igreja de Coríntia não era um corpo sadio por que que não era um corpo sadio porque todo mundo só queria buscar o dom de línguas e Paulo está dizendo mano se você buscar somente o dom de línguas se todo mundo falar em línguas a igreja não cresce é como se fosse um olho de 75 quilos num corpo não faz sentido essa é a analogia que o apóstolo Paulo fala então acerca é dos membros ele vai dizer ainda dos versos 15 a 19 que esses membros que o corpo precisa ter diversas funções dos membros para sobreviver olha só que interessante um corpo para ele sobreviver ele precisa de atuação de diversos membros aí tem uma enunciação bem curiosa imagine por exemplo o seu olho quando olha para uma foto o seu olho olha para uma manga só que não basta você olhar a manga você pega aquela manga com a mão você já utiliza um outro membro do seu corpo daquela mão você coloca na sua boca você tem que morder você já utiliza um membro do seu corpo você utiliza os dentes você utiliza a língua para movimentar você utiliza a garganta para imolir você utiliza o estômago para digerir você utiliza o fígado para acrescentar bilis o resto eu não posso continuar ou seja todos os membros trabalhando juntos faz com que aquele corpo tenha vida quantos membros precisou trabalhar quantos membros precisou atuar precisaram atuar para que aquele alimento fosse digerido para que você pudesse receber os nutrientes do seu corpo a mesma coisa Paulo fala acerca dos dons do espírito ou seja nenhum membro do corpo pode desempenhar as funções sem outros membros ou seja todos nós precisamos uns dos outros ninguém é tão alguém que nunca precise de ninguém como eu preciso de você e você precisa de mim então para eu executar o meu dom a minha manifestação dentro da comunidade cristã todos os membros vão estar envolvidos também nas suas atividades ou seja não há cristão isolado vivemos num corpo e aí tem uma ilustração bastante curiosa se você cortar sua mão e colocar na cadeira do outro lado da sala ela ainda seria sua mão mas não teria mais utilidade porque está separada dos outros membros do corpo é por isso que quando um membro padece na nossa comunidade cristã todos os membros deveriam padecer juntos é por isso que quando alguém sofre na comunidade cristã todos nós também sofremos é por isso que quando um membro se alegra na comunidade por uma graça recebida de Deus seja na saúde na finanças ou na família toda a comunidade cristã deveria se alegrar mas não era isso que estava acontecendo na igreja na igreja de Corinto havia um sentimento de inferioridade e Paulo vai tratar isso nos versos 15 e 16 olha só que interessante que é um perigo que tem nos dons que é o perigo da inferioridade olha só como ele trata os versos 15 e 16 e veja se não acontece na comunidade cristã verso 15 e 16 se disser ao pé porque não sou mão não sou corpo nem por isso deixará de ser corpo verso 16 se o ouvido disser porque não sou olho não sou corpo nem por isso deixará de ser Paulo aqui está combatendo o perigo da inferioridade havia alguns cristãos na igreja de Corinto que não tinha determinado dom e eles se sentiam vitimizados eles se sentiam inferiorizados mas poxa eu não tenho o dom que aquele irmão tem eu não tenho aquele dom que aquele irmão tem então o perigo da inferioridade no corpo de Jesus é complicado ou seja ficar ressentido por não ter esse ou aquele dom espiritual é imaturidade espiritual é culpar a Deus por falta de sabedoria nenhum medo da igreja deveria se comparar e nem fazer contraste com qualquer outro membro pois somos únicos e singulares para Deus então se você tem um dom o menor que seja o seu dom por menos holofote ou menos visibilidade que tenha o seu dom ainda assim ele é útil na comunidade cristã e não deve ter nenhum sentimento de inferioridade de igreja a gente há mais ou menos de 40 anos e eu ouvi essa palavra foi muito mais difícil na igreja até por mais de igreja muito maravilhoso e aí não tem um dia não tem que a comunidade não tem que a gente não tem pena é assim é sempre mas o principal primeiro porque eu não tenho a gente recebeu quase nada eu nunca vi falar aqui na igreja lá sobre esses vídeos é envolvido da identidade da igreja e eu tenho que postar mas eu não falo sabe assim eu sou em seguida então imagina esse é o problema que Paulo vai tratar aqui nos versos 21 a 24 já é outro extremo né então se você tem aqueles que tem um complexo de inferioridade na comunidade cristã que não se sentem úteis por ter um tom que não é tão público como os demais você tem outro problema que é o do verso de 21 a 24 onde Paulo vai falar que é o perigo da superioridade então se você tem um complexo de inferioridade na comunidade cristã por outro lado também Paulo vai dizer que há um perigo da superioridade Paulo vai dizer nos versos 21 a 24 olha só como que ele fala não podem os olhos dizer a mão não precisamos de ti e ainda cabeça aos pés não preciso de vocês verso 22 pelo contrário os menos que parecem ser os mais fracos são os necessários Paulo está dizendo epa peraí peraí você não pode se sentir superior à igreja porque você tem um determinado dom e o outro tem um dom aparentemente inferior ao seu você não pode desprezar os outros dons você não pode desprezar as outras pessoas porque você tem esse dom e esse dom está em evidência não existem outros dons que você julga ser fraco mas ainda assim são necessários verso 23 ele continua os que nos parecem menos dignos no corpo damos maior honra também os que nós o que nós não são decorosos revestimos de especial honra Paulo está falando aqui da peça íntima da calcinha da cueca e da roupa você não protege as suas partes íntimas você não protege com honra aquela parte íntima que é traduzida aqui como parte indecorosa eu não visto eu não curvo as minhas partes íntimas tamanho o valor que eu dou a essas situações Paulo está dizendo da mesma forma são os dons que Deus distribuiu à igreja aqueles dons que são menos visíveis menos tatáteis menos com menos holofotes esses dons são essenciais para a manutenção da igreja cristã então quem prega não é superior ao irmão que canta o irmão que canta não é superior àquele que tem o dom de administração dentro da igreja aquele que tem o dom de administração dentro da igreja não é superior àquela irmã que serve a ser do senhor aquela irmã que serve a ser do senhor não é superior àquela irmã ou aquele irmão que se dispõe a ajudar os trabalhos da igreja ou seja todos os dons da visão do apóstolo Paulo são úteis, da mesma forma que é útil, até mesmo meu apêndice meu apêndice bem pequenininho, ele é quando ele estiver infeccionado mas serve, ou seja, então aqueles membros que você julga ser tão pequenininho, tão inferior tão inferior na minha soberba, na minha arrogância, Paulo vai dizer, olha eles são especiais, se você no seu corpo, você cobre as suas partes íntimas, sua parte é, é, a sua parte indecorosa, você cobre a sua nudez, você tampa, você protege porque que você não pode proteger ou dar honra, aquele irmão que não tem o dom que você tem é isso literalmente que Paulo está dizendo aí, eu achei interessante essa análise que ele fez dos versos 21 a 24, e vale a pena ler ele novamente não pode o olho dizer a mão, não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de voz, pelo contrário os membros que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos a este damos maior honra também, os que em nós não são decorosos Paulo está falando das partes íntimas revestimos de especial honra Paulo está dizendo pois é pega essa 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 ilustração do corpo agora e aplique na comunidade cristã todos nós somos úteis independentemente do dom que nós temos independentemente se aquele dom tem holofote ou não independentemente se aquele dom é físico ou não então Paulo trabalha o orgulho dá uma mudada aí mais eu te levo eu te levo aqui Paulo trabalha com orgulho porque aquela igreja ela era uma igreja orgulhosa se você ler por exemplo 1 Coríntios 4 de verso 7 4 versos número 7 Paulo vai dizer o quanto que aquela igreja era orgulhosa um dizia eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Cefas ou seja havia um orgulho no coração daqueles cristãos havia uma vaidade por ter determinado os dons em detenimento de outros por isso então que a igreja não é uma feira de vaidades não há espaço para vanglorias não devemos disputar mas devemos cooperar cooperar tem uma foto que eu trouxe aqui um tempo atrás aqui hoje não consegui achar de dois irmãos canadenses nasceram no Canadá pobres humildes um irmão ele tinha as pernas mas ele não tinha os braços o outro irmão tinha os braços mas ele não tinha ele não tinha a perna e eles eram muito pobres e eles arranjaram uma uma um jeito de ganhar dinheiro no circo de uma maneira bem curiosa uma bicicleta dupla uma bicicleta dupla aquele que tinha a mão mas não tinha a perna simplesmente conduzia a bicicleta aquele que não tinha a mão mas tinha as pernas ele pedalava e assim então eles conseguiam manter a bicicleta estabilizada trabalharam no circo durante muito tempo no Canadá dois irmãos é justamente essa figura que Paulo retrata aqui na igreja de Corinto é justamente essa associação de que não devemos disputar mas devemos cooperar porque aquilo que falta em mim eu consigo encontrar no meu irmão aquilo que falta no meu irmão eu consigo encontrar no outro irmão e assim então nós vamos crescendo e construindo uma comunidade justa verso de número 25 há uma necessidade de mútua cooperação verso de número 25 para que não haja divisão no corpo pelo contrário coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros isso é interessante os dois são dados não para competição nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade o dom tem o objetivo da mútua cooperação e aí tem outra ilustração imagine só você que gosta de pimenta só que seu estômago não você gosta de pimenta mas o seu estômago tem gastrite o que que você faz você deixa de comer pimenta se a sua garganta está infeccionada mas o seu braço não está porém o seu braço sofre voluntariamente a dor da injeção de antibióticos para proteger outro membro do corpo ou seja a garganta Paulo está dizendo então que da mesma forma que o sacrifício sacrifico um membro um membro é sacrificado para o bem do outro da mesma forma eu também deveria me sacrificar para proteger o outro membro é o que ele diz aí o verso de número 25 eu deveria cooperar eu deveria cuidar uns dos outros eu deveria cuidar melhor dos membros da mesma forma que quando você tem gastrite para proteger o seu estômago você abre mão de comer determinados alimentos da mesma forma Paulo está dizendo se você quer cuidar do corpo cristão da comunidade cristã você tem também que ter essa mesma preocupação verso de número 26 Paulo vai falar da necessidade da alegria de ter empatia na alegria e na tristeza a palavra empatia é se colocar no lugar de olha só o que Paulo diz no verso de número 26 de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele e se um deles é honrado com eles todos se regozijam ou seja não estamos competindo e nem disputando com quem é melhor o mais talentoso o mais notado o mais espiritual Paulo conclui que nós somos uma família somos um povo por isso então nós deveríamos ou devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar também as tristezas uns dos outros às vezes e não poucas vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com quem se alega geralmente o nosso coração não consegue se alegar com a bênção do irmão A ou do irmão B porque muitas das vezes o nosso coração é dotado de inveja inveja é sentir tristeza da felicidade do outro Paulo vai dizer que isso não deveria ocorrer no corpo porque da mesma forma que se você tem uma unha encravada você padece você sofre com aquela unha da mesma forma deveria ter esse sentimento da igreja quando o membro pudesse padecer mas não somente isso quando ele for honrado todos deveriam se reposejar todos deveriam se sentir felizes todos deveriam se alegrar com a prosperidade do irmão ou com a vitória do irmão e não ter esse sentimento de inferioridade e não ter esse sentimento de tristeza pela felicidade do outro verso 27 a 31 e outra lição que é a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos de outros membros do corpo olha só como é que Paulo diz aí verso 27 a 31 e estamos partindo para o final ora vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres depois cooperadores de milagres depois dons de curar dons de socorro governos variedade de línguas porventura são todos apóstolos porventura são todos profetas são todos mestres ou operadores de milagres tem todos os dons de curar falam todos em outras línguas interpretam-as todas entretanto procurai com zelo com os melhores dons o que Paulo está dizendo é que esse corpo é um uno porém esse corpo são membros diversos e por isso precisam cooperar uns com os outros para o mundo é por isso que Deus está na igreja cada um com a sua função não é sinal de status é funcionalidade Deus deu os dons à igreja para ser funcional para ser algo que tenha a ver com funcionalidade e não com a industrialização da fé como a gente vê em muitos locais os dons é para a edificação assim também é na igreja ou seja não somos autossuficientes todos nós precisamos uns dos outros era essa compreensão que o apóstolo Paulo queria passar a igreja de Coríntia era essa compreensão que as igrejas deveriam ter ao estudar essas manifestações dos dons você percebe então como que ter a manifestação do dom do Espírito Santo na comunidade cristã é essencial se não vital para a manutenção da igreja para o crescimento da igreja para que esse corpo venha a ser um corpo sadio e não um corpo doente partindo então para a conclusão nós poderíamos dizer o seguinte que ao concluir o capítulo Paulo apresenta uma escala de valores dos dons ele faz um pedido e faz uma apresentação quando ele diz entretanto vou curar com zelo os melhores dons aí você me diz mas Sandro foi foi acabado de dizer que não existe dom superior ou dom inferior por que que Paulo diz que eu devo procurar os melhores dons ora Paulo que Paulo quer dizer acerca dos melhores dons é que na verdade o dom precioso são aqueles mais úteis aos outros ou aqueles que podem beneficiar o maior número de pessoas ou seja que dom valioso na visão do apóstolo Paulo é aquilo que é vital na comunidade cristã por exemplo você consegue viver sem o braço você consegue viver sem orelha você consegue viver sem a mão mas você não consegue viver sem o pulmão você não consegue viver sem o rim Paulo então fala dessa seguinte maneira ele apresenta então um melhor caminho um dom sobre modo excelente quando ele diz aí ó e passo a mostrar um caminho sobre modo excelente ele termina o verso 31 na sua bíblia tem até uma divisãozinha aí que o 13 na verdade não começa no verso 13 mas começa no verso 12 verso número 31 a parte B ele diz seguinte e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente e qual é esse caminho sobre modo excelente que Paulo vai dizer Paulo vai falar acerca do amor ou seja se existe um dom maior se existe um dom excelente se existe um dom melhor que todos deveriam estar empenhados em procurar é esse caminho sobre modo excelente que ele diz aqui o amor porque somente através do amor que aquela igreja poderia ser curada é somente através do amor que eu não vou ter sentimento de superioridade é somente através do amor que eu não vou ter nenhum sentimento de inferioridade é somente através do amor que eu vou conseguir casar vida escritual com vida prática é somente através do amor que eu vou conseguir casar essa busca pelo sagrado essa busca pela manifestação de Deus dos dons mas que também vai me levar a buscar a buscar o fruto do Espírito Santo na minha vida prática é somente através do amor que não vai ter divisões na igreja como aconteceu no capítulo 1, 2, 3 e 4 é somente através do amor que um menino rapaz não ia abusar da mulher do seu pai é somente através do amor que aquela igreja haveria de condenar e disciplinar aquele moço que estava abusando da mulher do seu pai em 1 Coríntios capítulo 5 é somente através do amor que irmãos não iriam levar outros do tribunal como acontecia no capítulo de número 6 é somente através do amor que maridos e mulheres não iriam se divorciar ou se separar para servir a Cristo melhor capítulo de número 7 é somente através do amor que eu vou entender o irmão de mente fraca capítulo de número 8 é somente através do amor que eu não vou ter o sentimento de superioridade capítulo 9 e capítulo 10 de Coríntios é somente através do amor que esposas seriam suprimistas capítulo 11 é somente através do amor que a igreja compreenderia o que era a ceia do Senhor não iria desprezar o mais pobre capítulo 11 de Coríntios é somente através do amor que a igreja manteria-se organizada na aplicação dos dons primeiros Coríntios capítulo 14 é somente através do amor que a igreja perceberia que a vida dela não duraria somente aqui na terra de que há uma ressurreição na eternidade primeiros Coríntios capítulo 15 é somente através do amor que eu seria levado a contribuir primeiros Coríntios capítulo 16 então você percebe que essa temática do amor do apóstolo Paulo é a cura para todos os problemas de todos os capítulos que ele trata aqui na sua primeira carta aos Coríntios olha só que interessante você consegue aplicar o amor em cada problema que a igreja de Coríntios estava vivenciando no capítulo 1 ao 4 capítulo 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 em cada problema daquela igreja com amor se resolveria com amor se resolveria faltava amor aquela igreja tinha dons mas não tinha amor não faltava nada só faltava amor então que Deus possa nos abençoar que Deus possa fazer com que venhamos de fato a crer nessa manifestação dos dons que não tenhamos nenhum sentimento de inferioridade e nenhum sentimento de superioridade na manifestação dos dons mas que possamos de fato cooperar lembrando que os dons não são seus os dons não são seus por isso longe de nós longe de mim todo tipo de vaidade todo tipo de vaidade o dom não é meu o dom não é nosso o dom não veio de mim mesmo o dom veio da graça de Deus o dom foi derramado por Deus mas o dom não é o holofote para mim mesmo como acontece em muitas igrejas onde o holofote está em torno da pessoa ela está recebendo 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 ela está pulando ela está rodando está falando em línguas ela está sendo maravilhada e todo mundo está olhando para aquilo conta e conta nossa que maravilha e a pessoa então se ufanar não a manifestação dos dons é para servir a comunidade cristã é ferramenta para a propagação do evangelho essa é a conclusão do Paulo e principalmente deve ser exercida no amor que na visão do apóstolo Paulo é um caminho sobre o modo sobre um modo excelente então se há um dom superior que eu tenho que buscar é na verdade o dom do amor todos nós somos incentivados a buscar isso o dom do amor na comunidade cristã em nome do Senhor Jesus amém Pai querido Pai amado nós te agradecemos ao Pai por esses escritos do apóstolo Paulo que veio no momento Pai amado que a igreja de Corinto estava passando por uma série de problemas séries de dificuldades na comunhão na coitunia no serviço aquela igreja estava doente Pai porque não havia entendido o que era comunhão não havia entendido o que era corpo e por isso estava dividida e com diversos problemas na comunidade tanto de ordem moral como de ordem social Senhor que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a real intenção e propósito dos dons na nossa comunidade que o Senhor venha afastar de nós Pai todo o sentimento de inferioridade todo o sentimento de superioridade mas que possamos entender a cada dia que somos úteis no teu reino que cada um de nós Pai amado por mais que não tenha um dom visível um dom com evidências na comunidade mas que ainda assim é útil ainda assim ao Pai amado é eficaz na propagação do teu reino dados ao Pai amado esse senso do apóstolo Paulo de entender que somos membros uns dos outros que somos corpo Pai e que esse corpo para ser ajustado para não ser um monstro há de se ter diversidade ao Pai há de se ter essa pluralidade ao Pai mas nós precisamos acima de tudo manter a unidade apesar da diversidade manter a unidade apesar da pluralidade porque tudo isso foi o Senhor que fez foi o Senhor que distribuiu foi o Senhor que coordenou foi o Senhor que organizou e sistematizou isso para a comunidade cristã e nós somos grátis ao Pai dá-nos também ao Pai amado esse sentimento no coração de toda vez que um membro padecer nós também padecer junto com ele dar-nos também esse sentimento de amor no coração de tal maneira que se um membro se alegrar nós também possamos nos alegrar também juntamente com ele com a sua vitória com a sua bênção recebida Pai e nos ajude a cada dia a procurar a seguir esse caso sobremodo excelente proposto pelo apóstolo Paulo a saber o amor em nome do Senhor amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus leves estamos finalizando eu só queria passar uma aprovação para os irmãos os irmãos não sei se todos já sabem que nós vemos a luta dos nossos irmãos Eliette e Daniel ir lá com a sua mãe em Febra e nessa quinta-feira madrugada de quinta para sexta Deus chamou a irmã Amélia e eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela família da Eliette pelo Daniel eles estão lá tem previsão de e